A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 de existência. Jéssica sempre foi uma menina corajosa, meiga, dedicada aos estudos. Sua mãe sempre teve muito orgulho dessa qualidade, por isso, se esforçou para que esse dia se tornasse realidade. Jéssica tem como sonho qualquer jovem de sua idade. Pretende no futuro seguir a carreira de psicóloga. Seu hobby é dançar e escutar música e curtir com as amigas. Seu prato prejileto é laçado. Sua cor preferida, vermelho e azul. Jéssica tem um carinho muito especial por duas pessoas que nos momentos mais difíceis sempre estão presentes e que hoje são responsáveis também por esta festa maravilhosa. Seus tios, Josiane e Simbaldo. Neste momento, convidamos presente para aplaudirem Jéssica Carolin, que é acompanhada de seus irmãos Rodrigo e André e sua mãe Lúcia. Aplausos. 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 Obrigado.